Olá, meu nome é Tânia Carvalho, da Universidade Federal de Uberlândia, e vou apresentar o trabalho Extensões de Algumas Famílias de Superfícies Mínimas. O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma família de superfícies mínimas que generaliza as superfícies mínimas de Burr, que são superfícies mínimas que são isométricas às superfícies de revolução. Elas incluem a superfície de Eneper, como caso particular, e vão ser denominadas por BM. Vai ser apresentada, então, uma extensão dessa família BM, que nós vamos denominar ela por CMRKH, onde MR são números reais e K é um número complexo, e ela inclui como casos particulares as superfícies BM, as superfícies de Eneper, a família de Ritman, e uma família que denotamos por HMR. Essa família, ela inclui como caso particular a superfície mínima de René Berg. Nós vamos apresentar, então, uma versão modificada da representação de Eneper-Weistres, baseada em uma igualmente modificada versão do lema de Osserman, cujas demonstrações seguem exatamente os passos da demonstração da representação de Weistres clássica e do lema de Osserman clássico. Então, aqui a gente tem, coloquei só para a gente ver em que isso impacta o lema de Osserman. Vai aparecer, vão aparecer aqui essas duas constantes A e B. Observe que ela vai aparecer aqui nessa expressão também. E também, baseado nesse lema, então, a representação de Eneper-Weistres acaba ficando também modificada, né, por essas constantes A e B. E nós vamos, então, definir agora as superfícies BM como sendo as superfícies mínimas cuja representação de Eneper-Weistres satisfazem essas condições aqui. Essa, então, observe que se a gente tomar o M igual a zero e o C igual a I, a gente vai obter o helicoide. Para M igual a zero e C igual a 1, a gente vai obter o catenoide. E para M igual a 2 e C igual a 1, nós obtemos as superfícies de Eneper clássica determinada pelos dados de Eneper-Weistres 1 e Z. Então, agora a gente vai introduzir uma generalização dessa família BM. Nós vamos chamar essa generalização agora de BMR e ela vai incluir como casos particulares, além de Buri e Eneper, as superfícies de ritmo. Então, BMR vai ser uma família de superfícies mínimas cuja representação de Eneper-Weistres satisfaz essas condições aqui. Então, observem que quando a gente tomar agora o R igual a 1 nessa expressão da F, nós vamos obter exatamente as superfícies BM. Essa generalização, na verdade, ela não impacta a superfície no sentido de que elas deixarem de ser aplicáveis às superfícies de rotação. Quer dizer que elas continuam, todos os elementos dessa família continuam sendo aplicáveis às superfícies de evolução. E para esses valores aqui, então, a gente obtém, como casos particulares, o helicoide, o catenoide e a superfície de Eneper clássica. Além disso, para R igual a M mais 1 e K igual a 1, a gente vai ter que F e G vão ser dados por essas expressões aqui. Então, esses são os dados de Eneper-Weistres da superfície de ritmo de ordem M. Logo, elas estão incluídas, então, nessa classe de superfícies. Então, agora nós vamos generalizar essa família de superfícies BM e R, incluindo o novo índice H. Então, agora a gente vai denotar por CMRKH, então, a família de superfícies mínimas cuja representação de Vais 3 satisfaz essas condições aqui. Então, observe que aqui a gente tem uma função polinomial na F, observe que esse produto que aqui aparece, ele pode ser escrito na forma de um polinômio de grau 3, então, nós vamos chamar ele de P3, que depende na variável K. Então, se a gente tomar esse K como sendo um número complexo, a gente tem que as raízes desse polinômio P3 de K vão ser 1I e menos I. Então, para esses valores, essa parcela dessa expressão vai zerar, e para K igual a menos 1, a gente tem que essa parcela aqui, ela não zera, e com isso, então, a gente consegue estender as superfícies que a gente consegue obter, as superfícies mínimas que a gente vai conseguir obter. Então, a gente, agora nós vamos ver que para K igual a 1I e I menos 1, para I menos I, I1, aliás, a nossa F vai se tornar exatamente a F da família BMR, quando a gente tomar o H igual a R, e para R igual a H igual a 1, então, a gente vai ter exatamente a família BM, e para K igual a menos 1, a gente vai ter que a F vai ser dada por essa expressão aqui, e se a gente tomar o R igual a 1 menos M e o H igual a M mais R, nós vamos obter uma família de superfícies mínimas, gerada por esses dados de Eneper-Waistras, e essa família nós vamos chamar ela, então, de HMR, ela fica bem definida nos complexos menos a origem para M diferente de 1, e observe que o caso H menos 1, 2, que na verdade vai ser o caso menos 1, 2, menos 1, 1, que gera o par de Eneper-Waistras dado por essa expressão aqui, ela é exatamente a superfície mínima de René Berg, e ela é obtida quando a gente toma o M igual a menos 1. Atualmente, nós estamos trabalhando, então, na tentativa de classificar essa superfície, quanto a curvatura total, índice de mortes, completitude, etc. Aqui a gente tem, eu trouxe umas figuras para a gente ver como que o teorema de Weistras, a representação de Weistras modificada afeta a superfície, então, aqui a gente tem a superfície de Eneper clássica, plotada no mesmo intervalo, as três figuras plotadas no mesmo intervalo, para três valores distintos, dos pares A e B, aqui nós temos AB igual a 1, A igual a 2 e B igual a meio, A igual a 1 e B igual a 2, então, todas elas são a superfície de Eneper, então, é fácil ver que ela não tem alta interseção, né, nesse intervalo. Aqui nós temos, já essa figura, essa aqui, elas são das B2-1, AB3-2 e AB3-5, essa primeira é exatamente a mesma superfície de Eneper, da outra figura, né, e essas aqui são superfícies de Burr. Então, aqui a gente tem mais algumas figuras, né, então, representando aqui a família de Ritmo, né, R4, né, que vai coincidir com a B3-4, e aqui a gente tem a superfície de Renneberg clássica, né, quando a gente tem H-1,2 nessa primeira expressão, e aqui a gente tem ela plotada para A igual a 1 e B igual a meio e para alguns outros valores de A e B. E aqui também a gente tem um outro exemplo de uma superfície CMRKH, né, que vai coincidir também com alguns elementos da família de Renneberg. E aqui a gente tem algumas das referências que nós utilizamos. Então, é isso.